Não parei de botar no bolso a comemoração dessa vaca, vaca, do fato de eu ter perdido as minhas receitas, sua vaca, né, ditadura, é a **** que te pariu. E se me botarem no ar, eu falo isso na sua cara. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso cenário político. Dobraram, dobraram, dobraram a aposta até que chegaram em um momento que o bicho está pegando lá em Brasília, né? Sabíamos que ia chegar a esse ponto e a situação ainda pode piorar se eles continuarem dobrando as apostas. A imprensa militante está desesperada tentando salvar os seus companheiros, né, porque não é mais jornalismo, é quadrilha, companheirismo, né, faz parte, é tudo ali, um braço político faz parte do mesmo grupinho porque não tem cabimento um negócio desse. Eles estão defendendo de tudo quanto é jeito, seus amigos. Quero estar deixando os créditos ao canal do Paulo Figueiredo e vamos pro vídeo. E o que que essa, que é uma das jornalistas mais burras do Brasil e olha que é uma competição assim, difícil, é um páreo duro. Vamos ouvir o que que essa anta tem a dizer. Eu e as 37 mil pessoas que estão nos acompanhando, que nesse momento deve ser capaz de ser maior que é a audiência da Globo News na televisão, mas vamos ouvir. Uma briga, é, Musk versus Moraes, veja, né, em cinco pontos, não é disso que se trata, gente. Olha a revolta da moça. Ele está usando a rede social dele. Eu abri aqui, é, pra poder ver, né, com, onde ele tem 179 milhões de seguidores pra dizer que houve manipulação da eleição presidencial no Brasil. Ele disse que... É o Elon Musk que disse, não sou eu, não. Só pra não querer ele remover, meu. Alexandre de Moraes entregou a eleição para Lula e que Lula, portanto, está numa coleira de Alexandre de Moraes. Ele não... Ué, mas não teve, não foi pra vocês da Globo News que o Supremo Tribunal Federal disse que nós garantimos a eleição do Lula? Não foi pra vocês? Não foi ligando pra vocês? Não tem um vídeo de vocês na Globo News falando isso? Está fazendo ataques, ele não está fazendo críticas, ele está cometendo crime, porque ele está atribuindo a um juiz o quê? Venda de sentença. Mas você é muito burra, minha filha. Mas vai ser burra assim com força. Tu não consegue tomar sorvete sem enfiar na testa. Onde que esse cara diz que foi feito venda de sentença? Venda é uma transação comercial. Eu nunca vi ninguém acusar o Alexandre de Moraes de venda de sentença. Nem o Elon Musk, nem eu, nem ninguém. Ninguém nunca acusou. Que transação comercial. Agora, quando você age por ideologia, aí não é venda. É crime de responsabilidade, mas não é venda. Ele está dizendo que o presidente da Suprema Corte Eleitoral no Brasil vendeu a eleição. Isso é o quê? Não, não está dizendo. O Tico e o Teco assimilaram isso, mas não é o que ele está dizendo. Fraude, crime. Contra um juiz, nada pode ser mais ofensivo do que acusação de venda ou de manipulação de sentença. Ah, venda ou manipulação, né? Isso é crime. Segundo a lei brasileira. Não é crítica, não é ataque. Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. O que você deve fazer se você tiver provas e o Elon Musk... Spoiler pra você, Dani. Espera porque vem muito mais por aí. Você não tem ideia. O que o Elon Musk deveria fazer se ele tivesse provas de que um juiz manipulou... O resultado eleitoral é o que o Elon Musk alega que tem. Eu acredito que ele tenha. Eu não posso fazer essa afirmação desta forma porque eu não tenho as provas que o Elon Musk tem. Mas nós teremos. Eu terei. Você terá. Quando um agente público está fazendo algo de errado, é seu dever como cidadão fazê-lo. Por que que não era dever do Elon Musk? Pelo motivo, Daniela. Acho que o Elon Musk não está na porra da jurisdição do Brasil. E aqui nos Estados Unidos você pode abertamente falar que um juiz cometeu crime. E se o juiz não gostar, ele processa você. Sabe o que o Alexandre pode fazer? Processá-lo na primeira instância do Brasil. Aí o juiz do Brasil vai olhar e vai falar assim. Onde foi cometido o delito? Ah, nos Estados Unidos. Não tenho competência. Está fora da minha jurisdição. As piadas que tem na internet é que o Alexandre está querendo tomar a chave do foguete da SpaceX pro Elon Musk. Proibindo ele de ir pra Marte, né? Porque ele se acha que a jurisdição dele é o planeta Terra inteiro. Inclusive, a nossa democracia. De onde ele tirou isso, Daniela? Do nada? Não. Ele tirou isso. De onde ele tirou isso? Do nada? Não. Das mesmas grandes cabeças brilhantes que, apesar da galerinha se esforçar muito pra dizer que não, estavam semanas atrás nos Estados Unidos encontrando com os ideais do Trump, dando beijos. Eu nunca disse que não. Tinho. E batendo papo. Tem uma articulação internacional da qual ele faz parte e ele está de olho na eleição americana. O Elon Musk faz parte da minha articulação internacional. e ele está de olho na eleição do Trump e, portanto, ele está influenciando no Alexandre. Porra, vamos ser burra. Tão burra, meu Deus. Como pode? Como pode a gente ter uma pessoa dessa? Não tem condições. Se cair de quatro num gramado, não levanta mais. Nunca mais. Vai ficar pastando ali pra sempre. Isso que ele disse ontem foi o Supremo. Eu trouxe aqui o bastidor, estourou, viralizou, não sei o que, nananã. A extravajerita corre pra dizer que é ridículo. O posto do Panalto tá entendendo a mesma coisa. Não é pequeno, não é dificuinha, não é briga. Ele tá encampando por meio de um negócio que ele tem, que ele detém, e que ele direciona. Quanto, como, por quanto tempo e com que tipo de exposição você vai acessar um determinado debate? Desculpa. Não. 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 Quem faz isso é você. Isso é o que você faz. Quem determina o quanto que as pessoas podem saber sobre um assunto, o que elas vão debater, é você. Você é outra que tá... Nas calcinhas, porque o Elon Musk tirou o seu monopólio de determinar o que as pessoas podem saber. Você... Ah, não sei se é nesse vídeo ou em outro que você fala, não, quem paga mais no Twitter tem mais exposição. É grande... Quem paga mais no seu programa... Pra anunciar tem mais exposição. Isso é normal. Isso é uma rede social. Mas todos podem falar, eu garanto que as redes sociais são bem mais democráticas, com bastante mais acesso, do que essa porcaria na qual você trabalha. Lembrando, desvirtuar a eleição e democracia no Brasil, democracia é a esquerda no poder. E processo de eleições é qualquer processo que os leve ao poder. As dez maiores economias do mundo, com uma republiqueta das bananas, na qual um homem só consegue direcionar uma eleição inteira. Sim, é isso, é disso que se trata. Normalmente quem fazia isso era o seu antigo chefe, Roberto Marinho. Não é de crítica, é de atribuição de crime à maior corte eleitoral do Brasil. Porque se a gente... Que, segundo os documentos do Twitter Files, cometeu de fato esses crimes. A gente fulaniza e vai reduzindo, 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 reduzindo a discussão, a gente perde o ponto de partida. E qual é o ponto de partida? É um bilionário sul-africano que, como disse o Guga Chakra, com todo, toda a propriedade... O Guga Chakra que tem muita propriedade no que fala, conhecido pela sua propriedade, só que não. Faz negócios com a Arábia Saudita, cujo líder esquarteja jornalista, ou é acusado de esquartejar jornalista. Exato. E a postura do Moraes é mais draconiana do que a do líder da Arábia Saudita. E vem pra cá dizer que os perfis bloqueados eram os de jornalistas. Não eram os de jornalistas. Era neto de ditador, que fazia de comentarista. Não eram os de jornalistas. Não eram os de jornalistas. Era neto de ditador, que fazia de comentarista. Neto do ditador que fazia de comentarista, ou não era jornalista? E que teve de perder espaço. Por quê? Porque o YouTube foi lá e falou, aqui não. Aqui não dá mais, porque eu tenho que ter responsabilidade. Não, minha filha! Não, minha filha! Deixa de ser mentirosa. Em primeiro lugar, peraí. Quer dizer que se eu fosse neto de um ditador, digamos que eu fosse neto do Getúlio Vargas, isso automaticamente me faria não jornalista? Do que você está falando, retardado? Eu tenho muito orgulho da minha herança genética, mas ela não me faz mais ou menos jornalista. Eu pergunto pro público se eu sou jornalista ou não. Eu não perdi o espaço porque o YouTube falou que chega. Não, minha filha! Meu canal no YouTube está no ar, só não está no ar no Brasil. No Xandar que estão. Pelo contrário, o YouTube me liga pelo menos a cada três meses me perguntando por que o meu canal não está tendo visualização, pedindo pra eu voltar a monetização. Teve nada a ver com o YouTube, não foi ordem do Alexandre. Alexandre, ordens iguais a essas que estão expostas no Twitter Files. Deixa de ser mentirosa. Você sabe por que eu tenho 42 mil pessoas, mais 43 nas múltiplas plataformas me assistindo agora, disparado na maior audiência do Brasil? Você vai acabar. Você vai morrer de fome daqui a cinco anos. Porque o jornalismo de verdade, honesto com o público de quais são as opiniões, honesto com os fatos, vai suplantar o que vocês têm. E daqui a pouco, essa estrutura toda que vocês têm aí não vale de p*** nenhuma. Ora, se eu já estou derrotando vocês na internet, vocês imaginam que nos Estados Unidos ninguém matem TV a cabo. Isso vai acontecer no Brasil inevitavelmente nos próximos cinco anos. E vão viver... Gente, deixem de ser burros. As tecnologias vão evoluir. Você vai ter tecnologias de blockchain, de encriptação ponta a ponta, onde os juízes não vão conseguir fazer bloqueio. O VPN vai se popularizar, vai se tornar uma coisa comum, embutida em qualquer celular. Esqueçam que esse controle da informação, vocês perderam essa guerra. No bolso. Parou. Foi só por isso que parou. Parei de botar no bolso a comemoração dessa vaca. do fato de eu ter perdido as minhas receitas. É verdade. É verdade. O meu canal do YouTube me rendia mais por mês do que você ganhava de salário antes de ser bloqueado no Brasil. E hoje, de fato, as minhas redes sociais estão todas bloqueadas. Não tem monetização. O que eu tenho? Os meus apoiadores. Aqueles que querem me apoiar, link na descrição. Não foi o YouTube que me tirou. A Jovem Pan teve que me tirar do ar. Claro, poderiam ter enfrentado e ter tido a coragem do Elon Musk, mas a gente sabe, já falamos bastante sobre isso. Mas não foi o YouTube. Quando eu estava competindo com você, Daniela Lima, você perdeu de mim todos os dias. Todos. Você não ganhou um programa de mim. Isso prova que vocês não têm condições de competir de igual para igual comigo. Não tem. Se deixarem eu falar, vocês vão todos falir. E é isso que vai acontecer. daqui a cinco anos eu prevejo que você esteja na rua da amargura. É por isso que a Globo tem que demitir todo mundo. Pode o Lula enfiar 200 milhões? Não sei quantos milhões. Pode enfiar à vontade. Pode enfiar à vontade. Vocês não têm condições de competir comigo. Vocês não têm condições de competir com nenhum de nós. Não têm condições de competir com o Constantino. Não têm condições de competir com o Alan dos Santos. Não tiveram condições de competir com o Monarca. Todos nós derrotamos vocês. e vamos continuar derrotando graças às pessoas que nos assistem na internet. Sua vaca. Neto ditador é a... que te pariu. E se me botarem no ar, eu falo isso na sua cara. Oito de janeiro, onde eu falei que as pessoas que estavam indo para aquela porcaria eram burras. Estúpidas. Eu fui o primeiro a entrar no ar para dizer que aquilo era uma estupidez, porque eu sabia de onde vinha. que eles aproveitaram foram colocadas à prova por uma legião de incautos delirantes que vivem nesse mundo paralelo. Deu muito ruim. Todo mundo recolheu as armas e foi aí fazer discurso que, na verdade, coitados, era meia dúzia de pessoas tadinhas, iludidas. Não. Tinha mesmo. Pessoas iludidas, estúpidas, que não sabiam o que estava acontecendo. Tinham pessoas infiltradas que a gente até hoje não sabe quais são. Tinham pessoas que só estavam lá passeando e achavam que estavam protestando. Teve vândalo. Teve tudo. O que você sabe como foi construído? É importante ter isso em mente sempre. Não é uma picuinha, não é uma taquinha, não é uma crítica. Ele está acusando a justiça eleitoral de ter cometido crime no Brasil com provas de onde, Daniela? De Nárnia. Do mais absoluto, nada. Nada, nada, nada. Só pelo tumulto que interessa a uma ala da política que a gente sabe qual é. Como Nárnia, minha filha? Que Nárnia? O cara, você não leu os Twitter files do Michael Schellenberg. Não foi o Musk que escreveu, não. Está tudo lá. Eu trouxe o David Agatha aqui. É muito tênue a linha entre estupidez e mal-caratismo e tentativa de manipular a opinião pública. É muito tênue. Eu nunca sei qual dos dois você está fazendo. Bom, pessoal, é isso aí. Achei que o Paulo Figueiredo pegou um pouco pesado, né? Mas, tomara que não dê problema nenhum. Pegou pesado, né? Apesar de eu concordar com o pensamento dele, com o que ele disse, mas eu acho que tem coisa que a gente não deveria falar também, né? Não podemos falar, na verdade. Eles podem, a gente não pode. A gente não pode nada. lembrando que tem um padre aí sendo acusado por várias pessoas, né? De assédio, entre outras coisas, e está tudo bem. A gente tem o Danoninho com o áudio dele falando das rachadinhas que ele estava fazendo. Ele falou, olha, eu vou pôr o negócio aí na conta de vocês, mas depois vocês me mandem. Isso não é rachadinha. Não é o quê? É a mesma narrativa que o chefe deles usa, né? Eu, olha, as coisas vão aumentar, mas é para o bem do povo. O preço do combustível vai aumentar, mas é para o bem do povo. O arroz aumentou, mas é para o bem do povo, né? Eu vou taxar as plataformas aí, a Shopee, né? As outras plataformas. Mas é para o bem do povo. Eu vou fazer essas coisas para o bem do povo. Mas aí a gente procura, pera aí, mas onde que é o bem? Porque até o momento o dinheiro, ele está saindo do meu bolso, ele não está entrando. Ao invés de sobrar, está acabando mais rápido. Como que isso vai ser para o meu bem? Sendo que o ser humano, o homem, né? está o tempo todo correndo atrás do dinheiro. É a corrida dos ratos, né? E não tem como não ser assim. Não estou falando que é errado, né? Não tem como não ser assim. O que a gente paga hoje só não paga para respirar, né? Que é o que Deus nos deu, a vida, o fôlego. Mas o resto é tudo pago. Não estou falando que não tem que ser pago, porque tem, né? Essa história de não tem que ser pago é a historinha da Petelândia, né? Eles acham que os grandes produtores têm que pagar grandes salários para os trabalhadores deles plantar, fazer a colheita, derrubar, matar a terra. Eles têm que pagar tudo isso para no final das contas levar a comida na mão da Petelândia que está coçando o saco lá o dia todo, né? Eles querem isso. Toma aqui a comida que eu trabalhei, vou te dar. Eles chegam na frente dos mercados e falam que os empresários são opressores. Poxa! Onde que eles são opressores? Oprimiu na onde? Né? De forma, o salário aqui no Brasil é baixo? É. Mas a culpa não é dos empresários. Não é estar longe de ser dos empresários. a culpa ela é do governo, gente. O salário mínimo hoje era para estar no mínimo, no mínimo três mil, três mil e quinhentos reais. Pelo menos isso, um salário mínimo. A pessoa que ganhasse dois salários mínimos, pô, eu conseguiria ter uma vida mais tranquila, né? Não vou dizer um vidão, mas seria uma vida mais tranquila. Ah, mas não tem como. Tem, gente. Tem. O dinheiro iria circular do mesmo jeito que ele está circulando, tá? As pessoas iam consumir mais e, consequentemente, os grandes empresários ou as empresas iriam ter mais, maiores faturamentos, consequentemente, conseguiria pagar um salário mais adequado aos seus funcionários, né? o negócio é que, por algum motivo, o sistema não deixa isso acontecer, senão, a população vai ter um QI a mais, como diz o Barbudinho, e essas pessoas tendo um QI a mais, elas deixaria de apertar o botãozinho a favor deles. Essa é a dura realidade. Vamos ler algumas notícias aqui? Olha o UOL! O UOL! Esse UOL aqui, todo mundo sabe de quem que é, né? Essa aqui é daquela emissora lá, Militontes, faz parte, filial. Moraes atropela as primeiras linhas do direito, opina Walter Meyerowitz, não sei pronunciar o nome direito, né? Agora que ele foi ver isso, nossa, demorou muito para enxergar, né? Eis, na hora de Lula, reclama de silêncio do PT, mas é óbvio, eles não é em prol da minoria, gente, esse povo vai demorar a entender que eles não são em prol da minoria, eles estão em prol do grupo deles, é o grupinho deles, entendeu? Aqui, igual, vou falar igual esse é o nome do jornalista, filho bolsonarista de Lula é acusado de agressão à esposa bolsonarista. Se fosse nesse ritmo aqui, aí a notícia estaria bombando, né? Se ele fosse um filho bolsonarista de Lula, mas não é. Sem citar bilionário, Lula manda indireta para Elon Musk. isso aqui a gente já viu ontem, né? Eduardo Bolsonaro diz que é, apesar de ser contra Fiquinho Brasão, vai votar para derrubar prisão imposta por Moraes. Ficamos por aqui, não saia sem deixar aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.